A CIDADE NO BRASIL O gajo não estava a descoberar, porque o carregador está mal encaixado. Aonde era a falta de bebês? O outro era. Há alguém que mudei. Boa! Morto! Que lindos que eles são. São muito engraçadinhos, não são? São muito giros, são muito giros. São muito engraçadinhos. É para já estarem mortos. Carvalho. Ginka-vid可愛osas. Mais de espalda não é que o Superlstato com aimal a frente de uma voz mas clichante. Paralelo na em momentos presentes e imprensação, não eram. Quem acham perguntas? Qualquer a demanda de vocês? Exc 영상 da índ Herausforderia. Quem achamam perguntas? E tem certeza? Porto Boa Get the shot Get the shot Boa Carlos, tiveste bem Estou morto Não sei como Estou morto Estou morto E vai se lhe acertar O? Não, está tendo que ver E vai se lhe acertar 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 Boa pessoal Eu só perguntei que era para saber se Porque eu não sabia Estás a ver? Eu perguntei se ainda estavas visto Só para... Correto E daí acabava o jogo E vai se lhe acertar Eu perguntei sobre o alme da Mora E vai se lhe acertar Porque os funcionos Pois é Mas ou não, eu perguntei Sim Tem muita eficiência O que? Pra jogar eficiência O que? Pra jogar eficiência Terceira Obrigado.